Ananideua Eles querem voltar ao poder Se eles ganham, você perde Está na hora do povo virar esse jogo Vote 13, vote PT O mandato de um prefeito é de 4 anos Recentemente um deles abandonou seu cargo para se aventurar em outra cidade Eu tenho compromisso Para mim Ananideua vem em primeiro lugar E palavra dada deve ser cumprida Na educação o município tinha escola não informatizada e nem com tempo integral Hoje nós temos escolas informatizadas e com tempo integral Por isso que eu sou o seu candidato Quero continuar cuidando do nosso jovem e da nossa juventude Sempre me preocupei com a saúde de Ananideua Você lembra, construímos 3 grandes unidades de saúde no Pará, Aguas Lindas e Distrito Conseguimos o Hospital Metropolitano Fomos o primeiro município do Pará a implantar o programa Saúde da Família Mas é hora de fazer ainda mais Vamos fazer o primeiro pronto-socorro municipal E mais do que isso, colocar as principais unidades de saúde funcionando 24 horas Para atender a população quando ela mais precisa 45 é pioneiro Bola na torre Oferecimento Sky TV por assinatura é isso E Amada completa sua vida O melhor plano de saúde a viver O segundo melhor é Unimed Ford no Pará é com a Norte Caminhões Tudo Casa O casamento perfeito entre você e a sua casa Big Ben Sua saúde é um Big Ben Paysandu reage Empata com o Luverdense E volta para o G4 da terceira divisão Remo Perde para o misto em Cuiabá E agora decide a sua vida na Série D em Belém no próximo domingo Hoje o Bola na Torre faz uma homenagem festiva e merecida Ao para-atleta paraense Alan Fonteles Medalha de Ouro nos Jogos Paralímpicos de Londres Conquistou a Medalha de Ouro neste domingo Numa vitória espetacular Enfrentando o seu ídolo O sul-africano Oscar Pistórios E o sul-africano depois até reclamou e formalizou um protesto Mas a festa é paraense O Alan Fonteles que é natural do nosso estado Nasceu em Marabá Fez a festa aos 20 anos e emocionado Ofereceu esta conquista a todo o povo brasileiro e a sua família Aliás eu queria aqui abraçar a dona Cláudia O seu Almir, a Samara, os pais e a irmã do Alan A Suzete Montalvão que foi por muitos anos a sua preparadora Uma conquista paraense e para todos nós Um grande orgulho sem dúvida alguma Parabéns Alan por este sucesso alcançado Isso foi só nos 200 metros Ainda vem 100 metros, ainda vem 400, ainda vem 4 por 100 Tem muita coisa para o nosso querido Alan Fonteles conquistar Nesses Jogos Paralímpicos de Londres Estamos aqui ao lado dos companheiros Lino Machado e Gerson Nogueira E recebendo com muita alegria o atacante Moisés Ex-Paysandu, futuro Paysandu, ele vai dizer aqui Se ele é um ex-atleta do Paysandu Ou é a mais nova contratação do Paysandu Para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C Queremos a sua participação Utilize os nossos canais de comunicação Pelo SMS, envie RBA Mas sua mensagem para 72262 Você participa também pelo Twitter Arroba Bola na Torre Está aí na tela para você Participe a partir de agora Moisés, prazer tê-lo aqui Você de volta a Belém Você de volta ao Paysandu É isso mesmo? Ou ainda tem que ajustar algumas coisinhas? Grande abraço Um abraço, boa noite Acho que as coisas estão dando tudo certo O momento que eu menos esperava Não poder estar jogando na equipe do Paysandu Recebi uma ligação de fora do meu empresário Dizendo que o documento Ele queria o número do presidente, Luizão Mapa Para poder mandar os documentos E aí o Maldonado, que é o clube uruguaio Detentor dos seus direitos federativos Ele acertou com o Ipatinga a sua liberação Quer dizer, o Ipatinga o transfere para o Paysandu E o complemento do empréstimo que você tem com o Ipatinga Você cumpre no Paysandu, é isso? Verdade É um empréstimo de reemprestar Só que tinha que ter a liberação do clube lá do Uruguai Foi o Maldonado Eles não queriam emprestar para o Paysandu Para disputar a Série C Queriam que eu ficasse no Ipatinga Para jogar a Série B Mas graças a Deus tudo foi resolvido O papel chegou já até a diretoria do Paysandu Acho que na segunda-feira ou na terça Eu devo estar apresentando Muito bem, está aí Moisés Agora a caminho do papão Vamos logo conferir aqui na super tela da LG Os resultados de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série C no Grupo A Águia 0, Fortaleza 0, Luverdense 2, Paysandu 2 E Casa 0, Cuiabá 0, 13-4, Salgueiro 0 e Guarani 1, Santa Cruz 1 Resultados da décima rodada Faltam oito, hein A classificação apresenta o Luverdense em primeiro com 22 Fortaleza em segundo com 21 Santa Cruz em terceiro com 14 O Paysandu fecha o G4 com 14 pontos Neste momento o Paysandu Classificado para a segunda fase Enfrentaria o Macaé do Rio de Janeiro Que é o primeiro colocado do Grupo B Na sequência o Salgueiro tem 13 em quinto lugar Águia também com 13 em sexto E Casa em sétimo com 12 O 13 em oitavo com 10 Na zona de rebaixamento Cuiabá Em nono com 9 E o Guarani em décimo com 5 pontos A décima primeira rodada Vai começar no sábado Olha aí, o Moisés pode estrear, né? Paysandu e Guarani no Mangueirão Às quatro da tarde No próximo sábado, dia 8 de setembro No domingo, Cuiabá e Águia vão se enfrentar No Dutrine, às 16 horas Ainda no domingo, teremos 13 em casa No Amigão, também às quatro da tarde Também no dia nove, no domingo Fortaleza e Luverdense jogam no PV Às 17 horas E fechando a décima primeira rodada Teremos, já já a gente confirma Tá faltando um jogo aí da próxima rodada É o jogo do Santa Cruz, né? Santa Cruz que vai jogar no próximo domingo Já já a gente confirma o jogo do Santa Cruz Fechando então a décima primeira rodada Do campeonato brasileiro da Série C Luverdense e Paysandu se enfrentaram Tá aí, tá aí Santa Cruz e Salgueiro Que não será no final de semana Em função do jogo da seleção brasileira No Recife na sexta-feira O jogo foi adiado Será na quinta-feira Dia 13 de setembro Santa Cruz e Salgueiro Clássico pernambucano Se é que a gente pode considerar clássico Consideraram clássico Mas o jogo será lá no Arrudão No dia 13 Vamos logo ver os gols Do empate entre Luverdense e Paysandu Vamos acompanhar aqui Logo na sequência da cobrança do escanteio Paysandu cedeu o escanteio Não se organizou O Luverdense foi rápido na cobrança E aí o Gilson de cabeça Fez 1x0 para o Leque No segundo tempo O Luverdense fez 2x0 Gol marcado pelo Tatu A jogada do Gilson E o Tatu Na saída do Dalton Mandou para o fundo do Barbante 2x0 para o Leque Que tinha 100% de aproveitamento em casa E aí fez 2x0 Parecia fatura liquidada Mas o Paysandu reagiu Logo na sequência O Alex William cobra a falta E o Pablo aparece de cabeça Para fazer o primeiro gol do Paysandu A gente vê ali ao fundo a bandeira do Pará A bandeira do Paysandu Aí o garoto Pablo Fazendo o primeiro gol do Paysandu Bola parada O Alex William meteu E o Pablo desviou Tirando do alcance do goleiro E o Paysandu foi para cima Na metida de bola do Robinho A bela metida para o Pikachu E o Iago Pikachu bateu cruzado Empatando o jogo Ele foi lá comemorar com a torcida do Paysandu O gol de empate Da equipe do Papão O jogo foi complicado Tumultuado Logo no início da partida O Júlio III e o Arisson Júlio III do Luverdense e o Arisson Do Paysandu foram expulsos No final do jogo O Thiago Potiguar Do Paysandu também Foi expulso de campo Aí a festa do Pikachu Com o gol de empate O Ivanildo dirige o Paysandu A três partidas São três jogos E três empates Do Giva Dois fora de casa É bom que se diga Não se pode dizer Que não é uma administração estável Ele mantém Agora O resultado Né Guerreiro Nas circunstâncias Foi um belo resultado Um resultado Que já não era esperado Aquela altura Porque quando o Luverdense Fez o segundo gol No início do segundo tempo Ficou a sensação De que Ali ele poderia até chegar Ao terceiro Porque passou a jogar Um contra-ataque Né Mas logo em seguida Veio o gol O grande A bola realmente Do jogo Foi essa Do Alex Willian E o gol do Pablo Porque aí O Paysandu reanimou Né Acreditou Passou a acreditar novamente Agora também Observando a narração Né Do Valmi Eu me baseio Só pela narração Do Valmi E os comentários Do Dinho Ali as informações Deu pra perceber Que o Paysandu Melhorou muito Quando o Arisson Foi expulso Por quê? Porque o Wellington Era uma peça improdutiva O Arisson Não estava bem Uma certa lentidão Aí entrou o Alex Willian Corrigiu o setor Do meio campo E o Thiago Potiguar Foi pra frente E aí o Paysandu Teve mais agilidade Na saída Começou a ameaçar mais E o Pikachu Começou a ser lançado A ser acionado mais O próprio Pablo também Mas mais o Pikachu E aí o Paysandu Perdeu chances No finalzinho Do primeiro tempo Estava melhor no final E também no início Do segundo tempo Quando sofreu O segundo gol Era melhor no jogo E os gols Acabaram fazendo justiça Também Acho que o resultado No fim das contas Apesar da dramaticidade Ali do segundo gol Ter sido obtido Já aos 35 minutos Mas o resultado Foi justo Por tudo que as equipes Produziram Essa expulsão Do Potiguar Já foi nos acréscimos Nos acréscimos E esse Tatu aí Que é um perigo Quase fez o terceiro gol E o Dalton Saiu muito bem Saiu muito bem E o Paysandu Teve um bom momento Também no final Uma arrancada Do Alex Willian Poderia ter servido Ao Thiago Potiguar Ficou meio aberto O jogo ali no final Fez até referência A este lance Mas acho que o Paysandu Encontrou um belo resultado Interessante Moisés Dois jogadores da base Fizeram os gols do Paysandu O Pablo E o Iago Pikachu A base do Paysandu Ainda tem muito talento ali Verdade Eu tive a oportunidade De jogar com o Pikachu E o Pablo Acho que eles estão Fazendo um bom trabalho Na equipe do Paysandu Tem tudo para seguir em frente Neste jogo de sábado Contra o Guarani O Paysandu Também não terá O Wanderson e o Leandrinho Que levaram o terceiro amarelo E falta a confirmação De um possível terceiro amarelo Para o zagueiro Thiago Costa Falta a confirmação Na ficha de controle Problemas Embora o Paysandu Tenha um elenco hoje Que não dá Por exemplo No meio campo Tem o Ricardo Capanema Tem o Neto Tem o Fabinho Tem essas opções aí Tem o Fabinho também Tem o Fabinho E no meio campo A zaga poderia voltar O Marcos Vinícius Marcos Vinícius ali Recompõe ao lado Do Fábio Sanches Exatamente E Para o meio campo aí Que fica Mas o Robinho apareceu Mas o Robinho apareceu bem No jogo Foi muito elogiado Inclusive pelo jogo E talvez a posição Realmente do Thiago Seja um pouquinho mais atrás Ele possa entrar E aí Aliás foi providencial O Gilmanildo ter feito Essa escalação Com o Thiago Porque acabou tudo Encaixando Ele entrou no meio E depois Diante das mudanças Ele foi adiantado Um pouco mais Agora é Quando o Guerreiro Fala da questão De jogadores de prato Da casa Que até atuaram Com o Moisés O Gilmanildo tem muito isso O Pikachu Estava devendo Uma atuação Com o Vicente E acabou convencendo Hoje Fazendo gol E o Pablo aparecendo Só que tem um detalhe O Dino Quando você falou Ainda pouco Que acompanhava A transmissão do Valmir O Dino colocava O Gilmanildo Chegou lá no vestiário E disse Olha Eu quero que vocês Façam uma atuação De vocês excelentes Convença Dentro de campo Deixa os bastidores Com o Mico O que ele quis dizer com isso? Acho que é grana Acho que ele está falando Basicamente É porque na verdade A diretoria Está buscando recursos Para pagar Até houve o problema Do Regis E eu acho que também Tem referência a isso O Regis pediu para sair Justamente alegando Uma situação É o que se sabe Teria sido isso É na verdade O Paissandu está Encontrando dificuldades Tem uma folha Que é alta Até porque o Paissandu Começou a contratar Mais ou menos Como o Remo também E não foi se desfazendo Ele continuou com os jogadores E aí você tem inchaço Se já está curta a grana Você ainda enche de jogadores Agora tem uma bela oportunidade De dar uma batida Nessa dívida sábado E provavelmente Teremos um bom público Jogo na Curuzu Não, jogo no Mangueirão No Mangueirão A CBF não alterou Não alterou para Curuzu Agora o Paissandu Vai pegar o último colocado O Guarani hoje Está na zona de rebaixamento Tem só cinco pontos Na competição É uma chance de recuperação Sem dúvida Para o Paissandu É importante E é um jogo Que pode Também fazer Com que o Paissandu Desgarre Porque o Paissandu Ele está no G4 Mas tem um monte De gente colada ali Não está Não está tranquilo Não está folgado Então o Paissandu Ele tem sido Um time instável E é isso Que preocupa a torcida E aí um problema Mas acho que o Paissandu Tem tido muito sério É na definição O Paissandu Tem perdido gols No jogo passado Contra o de casa Perdeu gols incríveis Como é que está a pontaria aí? Acho que os jogos A pontaria está boa Graças a Deus Está afiada? Estou mais experiente Devido a ter passado Muito tempo Fora daqui de Belém Mas eu acompanhei Alguns jogos de Paissandu Pela internet Eu vi que o Paissandu Teve muita chance De ganhar jogos De casa Não foi infeliz Na vitória O Moisés tem Uma experiência interessante Nessa saída dele Tem dois anos já Moisés? Dois anos e meio Dois anos e meio Foi para o Santos Experiência lá com o Neymar O Ganso está penando O Ganso está penando Está sofrendo o Ganso Hoje eu fiz questão de escrever É, muito interessante O artigo Porque eu vejo um pouco De um traço de Nem sempre é bom A gente levantar essas coisas Porque passa a ideia De desculpa fácil Mas eu vejo um traço De discriminação Um pouco em relação ao Ganso Todo mundo faz onda Por causa de salário Por reclamação Querendo mais vantagens financeiras Isso é comum no futebol Eu vi o Kleber Gladiador Fazer a maior onda Você lembra? Com vários clubes Com o Cruzeiro Depois com o Palmeiras Tudo ele fez Ninguém não abala Não abala o prestígio do Kleber O Ganso foi reclamar O que eu acho injustíssimo Porque o Ganso era um homem Que botava o Neymar na cara do gol Foi quem consagrou o Neymar No início Hoje não O Neymar está voando Tudo bem Mas o Ganso teve um papel Preponderante nisso No surgimento Houve um momento no início Da carreira dos dois O Ganso se destacava mais Que o Ganso era um jogador Mais acabado Melhor acabado Que o Neymar No primeiro momento Parecia o jogador mais talhado Por exemplo Para pegar uma E ele hoje tem Um dos menores salários Do Santos Futebol Clube Estava vendo Quando o Elano saiu agora Para o Grêmio Situação insustentável E o Luxemburgo puxou O Elano ganhava 400 mil reais Salários Poxa O Ganso Pelo amor de Deus Tudo bem O cara tem tempo O Elano e tal Mas o Ganso Era um jogador do momento É um jogador do momento Eu acho que O Ganso também Teve o problema das lesões Que contribuíram para isso A gente acabou abrindo Uma janela para falar Mas é um paraense também E esta convivência lá Você percebeu também Alguma dificuldade Você teve dificuldade De se enquadrar no Santos? Não Tive várias oportunidades De jogar com a camisa do Santos Acho que faltou mais oportunidade Com o professor Mourici Eu não joguei muito Mas tive a oportunidade De jogar com os outros treinadores E também foi a falta de No Santos Foi que só havia trocando de treinador É verdade E o Moisés recebe aqui O credencial da torcida O Cleito Bahia Ele afirma Moisés é uma boa Para melhorar o nosso ataque O Oliva vai mais longe Moisés o grande Tem a responsabilidade Olha Fala Moisés Nós estamos precisando De um atacante veloz E decisivo Como você Para o torcedor Micolô É o Rafael do Marizal Está vendo? Todo mundo apostando Mais uma aqui Fala Guerreiro Manda Um abraço Imagino eu Para o Rômulo Remista Lá do Quarenta horas Não esquecendo Dos meus irmãos Que estão assistindo O Bola na Torre Guerreiro Vocês acham Que agora O Paissandu Arranca no campeonato Brasileiro Aí dá para arrancar Agora Gerson? Olha A gente está esperando Isso Uma sequência boa Com o Givanildo A gente não teve isso Houve aquela sequência Que parecia engatar Com o Davino Quando o Paissandu Conseguiu aquele resultado Bom em Recife Acabou cedendo O empate Quando merecia ganhar Mas a coisa Não andou Mas acho que o Givanildo Até por característica É um técnico Meticuloso É um técnico Também não muda muito Não mexe muito No time titular Coisa que eu acho Que o Davino Mexia demais Fazia muitas trocas Eu acho que isso Também traz Uma insegurança Para o jogador E acho que o Givanildo Até por não ter Nenhum recomendado Nesse time Isso conta também A gente tem visto isso Em todos esses Você não vê o técnico Do Remo hoje Não põe o Alceu Que chegou anteontem Quer dizer É aquela coisa Eu nem condeno É porque o técnico Em geral Ele conhece mais Esse jogador E ele acaba dando Mais oportunidades Ele acaba prestigiando mais A sorte que o Givanildo Veio só trouxe O Elton Vero Até agora Não dá pra entrar Então o Givanildo Bota os jogadores ali Que estão melhores De fato A gente percebe isso Claramente Agora me chama a atenção Esse time do Paysandu Além dessa safra Desse jejum Do ataque O time do Paysandu Parece estar jogando melhor Mais desembaraçado Fora de casa É que não é uma coisa Habitual do Paysandu O Paysandu sempre teve Essa força da torcida Jogando bem em casa Embora o Givanildo Ele seja muito caseiro Ele é um técnico Que tem essa Essa coisa De ganhar jogos em casa Aquele time de 2001 Ele ganhou Praticamente Ele não ganhou um jogo Nenhum jogo fora Aliás Vamos acompanhar aqui As análises do Givanildo E do Dado Cavalcante O empate fora de casa Ele sempre é bom E quando é dessa maneira Melhor ainda Do momento que você ganha Os jogos em casa Nós tivemos um erro grave No ganhar o jogo anterior Em casa Empatamos Quando estávamos ganhando De 1 a 0 E aconteceu o empate Aos 43 minutos Do segundo tempo Aí é ruim Mas nessa situação Que aconteceu Contra o Lida Eu acho que foi importante Na nossa caminhada Até porque Nós vamos jogar em casa Nós temos que ganhar A obrigação Sempre quando você joga em casa Aí nós podemos dar uma respirada Lógico que a gente Quando joga em casa Espera vencer Mas eu prefiro Comentar que nós somamos Um ponto aqui hoje Mesmo que Estávamos vencendo Por 2 a 0 Poderíamos somar Esses 3 pontos Não aconteceu O Paissandu foi Empatou o jogo Mas é mais um ponto Que nós somamos A diferença Para os nossos adversários Ela permanece a mesma E vamos buscar pontos Agora fora de casa É, na verdade A posição do Luverdense É absolutamente tranquila O Fortaleza também empatou Ele está começando A acumular gordura É, então ele Na verdade foi o primeiro Tropeço em casa Do Luverdense Ele tinha 100% De aproveitamento E aí a gente viu Um confronto De gerações também O Dado é um treinador De 31 anos Iniciante É, e o Ivanildo É um treinador Com toda a experiência E, enfim Mostrando Os dois lados Desta profissão Que é sempre Muito instável Grande vitória Bicolor O Rêmio dificilmente Reverte Diz a galera Aqui pelo SMS Eu sou leão E fiquei muito triste Com o resultado de hoje Mas eu confio No rei da glória E sei que ele vai Dar a volta por cima Aqui no Mangueirão Com o fenômeno azul Presente É Camila lá de Marituba Que faz a sua colocação Olha essa zaga Mais uma vez Deixando a desejar Imagino que esteja Se referindo à zaga Do Clube do Rêmio Guerreiro, vocês acham Que agora o Paissandu Arranca? Já falamos sobre isso Acabamos de falar Acabamos de falar Mas estamos acreditando Vamos ver como é que foi O jogo do Águia ontem Contra o Fortaleza Zero a zero Com a matéria especial Do Elito Moreira Em campo Fortaleza defendia A vice-liderança Da competição O Águia estava Focado em uma vitória Para apagar A má impressão Da derrota Para o Santa Cruz Enquanto o tricolor Cearense investia Na habilidade Do meio-campista Geraldo E dos atacantes Jailson e Valdson O azulão dependia Da armação Do meio-campo Flamel E da velocidade Do atacante Vando Até os 30 minutos Do primeiro tempo As duas equipes Ficaram se estudando Mas aos poucos Os times tentaram Chegar ao gol E como o placar Não se mexeu No primeiro tempo A movimentação Ficou por conta Desta correria Na arquibancada Do Zinho Oliveira É que um torcedor Passou mal Na arquibancada Por conta do forte calor Logo os soldados Do Corpo de Bombeiros Foram acionados Para socorrer A vítima No segundo tempo A segurança na defesa Estava dos dois lados No gol do Águia Marcelo Cruz Foi o destaque Fazendo importantes defesas Do lado do Fortaleza O experiente Lopes Garantiu o empate Final de jogo No Zinho Oliveira Em Marabá Águia 0 Fortaleza Também 0 Na história do confronto Entre Águia de Marabá E Fortaleza Foram quatro jogos E quatro empates O 0x0 Mostrou mais uma vez Que o duelo Entre Norte e Nordeste Está cada vez mais equilibrado A gente fica feliz De uma tão pequena história Do Águia Com uma tão grande história De um Fortaleza Virar até um clássico Do Norte e Nordeste Fortaleza do Nordeste O Águia do Norte E realmente Jogos acirrados Quatro partidas De 2010 até agora Até agora A gente fica Sabendo que isso faz parte E principalmente Você tendo uma história Dessa De empatar Parabenizar o Fortaleza Pela partida Se postou muito bem E a gente sabe Acho que O campeonato brasileiro É difícil E a gente tem que buscar Os pontos fora de casa Para a gente poder Almejar alguma coisa Dentro da competição Acabou sendo um resultado justo Pelo que fizeram As duas equipes As duas equipes tentaram No momento em que O Águia se abriu Jogou com três atacantes Nós também abrimos Fomos com três também Lá na frente Então Foi um jogo igual Um jogo bem disputado A gente tem que valorizar Esse um ponto Que a gente ganhou Nós estamos bem Na tabela de classificação E mais dois jogos Em casa agora Então É fazer o nosso dever De casa bem feitinho E dar sequência A esse trabalho Que está sendo realizado É O Vica Deu uma arrumada Boa no Fortaleza Que também Está desgarrado E o Águia Precisa pontuar Vai jogar agora Domingo No Dutrinha Lá em Mato Grosso Contra o Cuiabá E o Galvão Precisa Buscar pontos Fora de casa Sob pena do Águia Começar A perder Força Na briga Os 700 e poucos Pagantes Que tinham lá No Zinho Oliveira Foram 795 Pelas minhas Anotações 1.035 no total Com pagantes E não pagantes Olha Bem ruidosos E foram para cima Do Galvão no final Continua aquele grupo De oposição Que não refresca Agora é um resultado Normal O Fortaleza É um dos times De ponta Dessa série Série C O que eu acho Que está Está pesando ainda É o repiquete Este Fortaleza Foi o que venceu Do Pai Sandu Aqui quando iniciou Exatamente A sua caminhada Não tinha ganho Até nada Até aquele momento O Pai Sandu Na verdade Botou o Fortaleza Na competição Mas eu acho Que pesou aí Contra o Galvão Esses protestos A Bahia No final Que a gente viu Na matéria É o repiquete Da goleada ainda O pessoal ainda está Mordido com aquele 6x1 Agora para você ver Como é que são as coisas O Pai Sandu Empata com o Luverdense Primeiro discordar do dado Quando ele fala Que é uma condição normal Que ele ganhou um ponto Não, ele perdeu Dois pontos Um ponto que ele conquistou Num ponto que ele jogou em casa Porque ele é o líder Ele tem mais de 20 pontos Ele está aí A sete pontos Na frente do segundo colocado Mas ele tem essa gordura Então ele tem Mas só que ele Não é bem por aí Que ele ganhou um ponto Ele deixou De ganhar três pontos Só ganhou um Aconteceu a mesma coisa Com o Águia A mesma leitura O Águia também perdeu Dois pontos Essa questão da torcida Também Da mesma forma Só que a cobrança da torcida É uma cobrança natural Mas se você colocar Pela classificação Quarto colocado Hoje é o Pai Sandu Com 14 O Águia Vem com 13 13 Está colado ali E se você observar Os resultados Muitos empates Acontecendo nos grupos Uma vitória Coloca o Águia Com 16 pontos E aí? Não, é verdade Agora Inclusive a gente pode ter Uma noção Muito Muito transparente Da classificação Porque com dez rodadas Cada equipe fez Cinco jogos em casa E cinco jogos fora Então faltam oito Cada um vai fazer Quatro jogos em casa E quatro jogos fora E quando fechou o turno Nove jogos E faltam nove Tinha gente Que tinha cinco jogos Para fazer em casa E tinha gente que tinha quatro Agora não Agora a gente tem Uma leitura Absolutamente Completa Da competição Então Para o Pai Sandu Ter voltado ao G4 O Pai Sandu Antes de entrar em campo Já estava de volta No G4 Pelos resultados Ele foi favorecido Pelos resultados Quando empatou Ficou melhor ainda Porque Se juntou O Santa Cruz Ele perde para o Santa Cruz Quando ele estava levando De dois a zero Ele estava fora Estava fora do G4 Estava fora Acho que o Salgueiro voltava Pelo saldo Pelo saldo O Salgueiro estava de volta O Salgueiro tomou de 4 a 0 No 13 Foi uma chinelada Eu acho que falta Moisés Para o Pai Sandu O Pai Sandu Conseguir uma vitória Categórica Categórica Com autoridade Vencer Por exemplo Pegar o Guarani Sábado E vencer com autoridade Uma cipuada Uma cipuada Faltou uma arrancada Exatamente Falta uma vitória Para marcar a posição Estou aqui Porque tem um detalhe O Pai Sandu Ele é um dos times Dos times que estão Na parte Digamos De cima Da classificação Ele é um dos que tem A artilharia Mais baixa O menor saldo É o do Pai Sandu Ele está com 11 gols Só O que é Surpreendente Pelo número de jogos Eu estava olhando Há pouco O número de gols Marcados E é isso O Pai Sandu está com Saldo de 2 Mas é positivo Mas 2 Os outros todos Santa Cruz Essa turma toda Está com saldo Até porque Santa Cruz Deu aquela Porque já deram Uma cipuada E aí Aí acumula E a gente sabe A gente está vendo agora Por essa distribuição O Pai Sandu entrou Pelo saldo No G4 Então o saldo Pode ser decisivo Aí Na reta final Então aí é que entra o Moisés Até o torcedor coloque Moisés O que é que você pode Contribuir para o Pai Sandu Nesse momento O momento O mais esperado Que era o documento Já está tudo certo Acho que agora É trabalhar Dão essa semana E poder estar jogando Com a camisa do Pai Sandu A qual é a contribuição Que você pode dar Não é só o documento não É gol Que a galera quer Não Gol com certeza De repente Quando estiver dentro do campo Poder ajudar Muitas companheiras E poder estar marcando gol Como foi em 2010 Como diz o Dini Ele é o salvador Está chegando Moisés o salvador Não E é interessante Moisés está uma semana Sem treinar só Quer dizer Dá para jogar sábado Por exemplo Se der tudo certo Se a CBF confirmar A transferência Você jogando Sábado Com condições de atuar O tempo inteiro Verdade Pode sim Eu estava trabalhando Na equipe do Ipatinga Já estava treinando Vim de uma lesão Que demorou uns 15 dias Para me recuperar Joguei pela equipe do Ipatinga Qual foi o teu último jogo? Contra o Atlético Paranaense Lá em Curitiba Estou bem sim Acho que uma semana Dá para tirar Menos de três dias Fazendo os testes físicos Que beleza E a polêmica Do filme La Bombonera É Nossa Continua O diretor de marketing Do Paissandu E o cineasta Responsável E produtor Independente do filme Confirma que realmente Houve um veto Da diretoria Para a não utilização Ou para a utilização Não permitindo A utilização Da imagem De áudio e vídeo Do ex-presidente Arthur Torino O Alain Rodrigues Está aqui E traz os esclarecimentos Há uma semana O ex-presidente Arthur Torino Fez algumas críticas Contra a atual Diretoria do Paissandu Por não ter aparecido Nas gravações Do filme La Bombonera É Nossa Para justificar A ausência Do ex-presidente Bicolor Procuramos o diretor Alain Rodrigues Responsável Pela elaboração Do documentário O filme Nasceu de forma Independente Ele foi financiado Por mim E no meio Do processo Eu me tornei Diretor do clube E o filme Que seria um filme Apenas uma obra De arte Que deixaria Essa herança O Paissandu Se tornou um produto De marketing Comercializado A maneira que ele é Comercializado Ele tem vínculo Com a marca Paissandu Então foi uma solicitação Sim Da diretoria Que por questões legais Não inserisse Na entrevista Ele nunca esteve No filme O filme não Teve uma montagem Ele nunca esteve presente Na montagem No final do filme Como é vindo esse corte Assim como a dele Várias entrevistas Também não entraram no filme Se você me perguntar Se eu gostaria Que ele entrasse Sim Ele teria uma fala Que eu aproveitaria Para o filme Mas como foi a solicitação Da diretoria Achei por bem Acatar a solicitação Apesar de considerar Importante a presença De Arthur Tourinho No filme O diretor Diz que o documentário Não sofreu Nenhum impacto negativo Por causa disso Quando se trata De documentário Não é esse o procedimento Ele não é um registro histórico Do Paissandu Ele é um filme Então assim Não há dirigente do Boca Por exemplo No filme Existem pessoas Que falaram Que serviram Para eu construir A história Através da boca Dos meus personagens Então o Tourinho Poderia ou não Aparecer no filme Daquilo que ele falasse Se tivesse inserido Na história Então ele não faz falta Para o filme Porque a história Está contada Ele não registra histórico Ele é um filme Que ele não é feito Nem para a torcida do Paissandu Ele é um filme Sobre futebol Então qualquer torcedor De qualquer outro clube Pode assistir o filme E vai entender o filme E vai se emocionar Com o filme O Alan já havia Inclusive dado Essa explicação E o foco maior Foi nos torcedores Em depoimentos De membros da imprensa E também De jogadores Que participaram Daquele feito histórico Do Paissandu Esporte Clube Mas ele confirmou Aliás com muita clareza Com muita transparência Que como passou a ser Um produto do clube A diretoria Tinha direito ao veto Senão não liberaria o filme E por isso O que ele poderia aproveitar Se na avaliação Do editorial Valesse a pena Ele mesmo que quisesse Não poderia Por um veto legal Em função do contrato Comercial Do vínculo com a imagem Do clube Já que era um produto Do clube Foi oportuna A declaração Do diretor Do Alan Porque estabelece A verdade dos fatos Porque a gente tinha Apenas aquela posição Do ex-presidente Arthur Torino Falando Que foi procurado Passou uma tarde Gravando E é isso que De certa maneira Também é De se lamentar Porque Tomaram o tempo Dele E tal Envolveram ele A pessoa fica esperando Também tem isso Mas é importante Que o Alan Tenha esclarecido Que houve sim O veto Porque chegaria Um ponto Em que provavelmente A gente sabe Como são essas coisas Não Teve nada a ver Ninguém sabe Ninguém assume nada Mas ele foi Como diria Valdo Souza Perempitório E disse Quem realmente Foi que meteu A tesoura Porque teve dedo Sim da direita E é triste Aquilo tudo Que a gente já falou Porque Eu tenho a convicção E não tenho procuração Para defender ninguém E acho que essas Brigas internas De clubes são normais A gente não está Analisando isso Mas a gente já disse Também aqui Algumas vezes Que a instituição É maior que tudo E que todos Sempre E tinha que ser levado Em conta O aspecto Até afetivo E de justiça Porque a gente sabe Que sem Se não fosse A gestão dele Do presidente Arthur Torino Dificilmente O Paissandu Chegaria Aquele ponto Com a montagem Da equipe Que ele conseguiu montar A maneira Como ele trabalhava A gente inclusive Até hoje Houve torcedor Lamentando Que não Que não tenha Novamente Uma pessoa Com aquela visão Aquele tino A gente sabe Que era uma pessoa Talhada Para aquele momento E aí não se fez justiça A isso Mas paciência Muito bem Daqui a pouco A gente vai voltar Para falar Da série D O Remo Tropeçou feio Em Cuiabá E agora Precisa vencer Por três gols De diferença Para evitar As penalidades E seguir Para a disputa Da outra fase Desta quarta divisão Que vai valer A vaga O acesso A série C De 2013 Já já a gente vai LG até 10x E sem juros Só na Yamada TV LCD 32 polegadas HDTV Com duas entradas HDMI Com versão digital integrado Só 10 de 119,90 TV LCD 42 polegadas Full HD Com duas entradas HDMI Com versão digital integrado Só 10 de 179,90 TV LED 3D 42 polegadas Full HD Com versão de 2D Para 3D Só 10 de 299,90 LG em até 10x E sem juros É na Yamada Aproveite Yamada Comprata sua vida Gold apresenta Beber com E sem moderação Na praia Sem moderação Vira um camarão Na chapa Empanado A gente tira a cabeça E vai pra lá Camarão Mas com moderação Você come o camarão Churrascão Bebeu sem moderação Isso vai dar arte Mas com moderação Você é o artista Gold Mais diversão Beba com moderação Bernardinho responde Bernardinho A TV que eu assinei Não tem a maior quantidade De canais em HD Como a Sky Isso faz muita diferença Faria diferença Se eu trocasse esses monstros Do rock Pelo Jota Quest TV por assinatura Também não é tudo igual Só a Sky Tem os clientes Mais satisfeitos do Brasil Agora você pode ter Sky a partir de 39,90 Sky.com.br Compare e mude já Sky, você na frente sempre Eu sou médico E ser médico É ser um apaixonado Pela vida Até pela vida De quem eu nem conheço Eu deixo a minha família Pra cuidar da sua Sou assim Troco tudo Pela sua saúde Se um médico Já faz isso por você Imagine 110 mil médicos Na hora de escolher Um plano de saúde Lembre de quem mais entende Do assunto Unimed Somos médicos E isso faz toda a diferença A Norte Caminhões Apresenta a nova linha Ford Cargo Com motores Euro 5 Um espetáculo de tecnologia Conforto e potência A linha de motores Euro 5 Reduz a emissão de poluentes E protege o meio ambiente Sua máquina ganha torque E potência Aumentando o desempenho E você ainda economiza muito mais E na Norte Caminhões Carregamos sempre as menores taxas do mercado Venha conferir agora mesmo A felicidade está aqui Está na sua casa Está na Tudo Casa Pra reformar Construir Realizar O sonho de morar No melhor lugar Tudo Casa Casa com a sua casa Tudo Casa Com a sua decoração Porque tem sempre uma peça Que cabe no orçamento E você vai construir Com amor e emoção Tudo Casa Tudo Casa Construindo o seu sonho De morar bem Tudo Casa Infraestrutura e segurança Esse é o Pará que a gente faz E juntos vamos fazer mais Dito e feito O governo do estado já autorizou A construção do ginásio poliesportivo E lançou o edital para ampliação Do Colosso do Tapajós em Santarém Em Mujui dos Campos O governo entregou uma unidade integrada de polícia É mais infraestrutura de esporte Lazer e segurança Para a população de Santarém e região Governo do Pará O governo e você Juntos Se é barato Todo dia Imagine as ofertas De céu com sal Só R$ 2,99 Frango congelado Seara Só R$ 3,84 O quilo Leite ninho Sachê Só R$ 16,99 O quilo Super formosa Todo dia Receita de economia Você sabe por que a gente ama ser do Pará? Porque somos uma gente guerrida O açaí é sucesso no mundo todo A fruta e tudo o que é feito dela E as exportações do açaí passaram dos R$ 20 milhões em 2011 Bata no peito para dizer com orgulho Eu sou do Pará Acompanhe a série Made in Pará, Made in Brasil A força da nossa terra, da nossa gente No Diário do Pará Orgulho de ser do Pará Apoie o governo do Pará O governo e você juntos Venha conhecer a nova loja famosa Pneus no Marisal Uma loja exclusiva Michelin completa para você Pneus, rodas, peças e serviços de suspensão Balanceamento e alinhamento computadorizado Completa linha de óleos e filtros Manutenção preventiva Venda e instalação de baterias Tudo isso com a qualidade Michelin E com a segurança que só a Famosa Pneus garante Travessa José Pio Esquina com a Curuçá Telefone 3348-9800 Famosa Pneus Receita de segurança Agora o assunto é a quarta divisão do futebol brasileiro A Série D Vamos aqui para a Supertela LG Conferir os resultados que nos interessam no cruzamento Nas oitavas de final da competição Jogos realizados neste domingo Misto 2, Remo 0 em Cuiabá E Vilhena 2, Sampaio Correia 2 Jogo realizado lá em Vilhena no estádio Portal da Amazônia Foi um drama O Sampaio empatou no finalzinho com gol contra Jogos de volta O Remo enfrenta o misto domingo no Mangueirão Às 4 da tarde, domingo dia 9, portanto Remo e misto E só na outra quarta-feira, dia 12 de setembro O Sampaio Correia vai receber o Vilhena no jogo da volta Na reabertura do Castelão para futebol O Castelão vai ser reinaugurado no dia 9 Mas com o futebol somente no dia 12 No confronto entre Sampaio Correia e Vilhena Aliás, um jogo que deve ter um público bem interessante Vamos logo direto ver o que aconteceu no Dutrinha Na derrota do Remo para o misto por 2 a 0 Os gols aconteceram no segundo tempo A jogada do misto A bola tocada para o lado esquerdo Para o Furlan, que é um bom jogador Foi muito elogiado aí pelo Jonas Tavares Ele puxou e fez o cruzamento Para a cabeçada do Nonato Olha o Nonato, paraense Nonato Subiu com estilo o Nonato, né? Cabeceou bonito Veio por trás Por trás da zaga Do Alceu, né? Cabeceou E aí o segundo jogada pela direita Interessante a dificuldade para o cruzamento Mas... Isso é o Cris, né? Ele perturba esse Cris Ele achou espaço para o cruzamento Ele foi na linha de fundo e cruzou Houve o desvio E o Nonato apareceu Livre, leve e solto Como diriam as frenéticas, né? E mandou para o fundo do barbante Em cinco minutos Primeiro gol aos 15 O segundo Aos 20 do segundo tempo Complicando muito a vida do Remo 2 a 0 para o misto A situação é a seguinte Se houver uma vitória do Remo Se houver uma vitória do Remo por 2 a 0 domingo O jogo ou a vaga A disputa será decidida nos tiros livres da marca do pênalti Se o Remo vencer por dois gols de diferença Tomando o gol Entra o misto Então, só para entendimento Se o jogo for 3 a 1 para o clube do Remo O misto se classifica Então, se o Remo tomar um gol do misto O Remo precisa dar de 4 no misto Para o Remo se classificar direto A gente precisa vencer por 3 gols de diferença Ou seja, 3 a 0 ele se classifica 4 a 1 ele se classifica 5 a 2 ele se classifica E assim sucessivamente Complicou a vida do Remo, Gerson? Sem dúvida Complicou Terrivelmente Até porque você lembrou essa questão dos cinco minutos aí Que são Cinco minutos que Nos últimos tempos Vem marcando muito a vida do Remo Você lembra que foi em cinco minutos Que o Remo perdeu o campeonato Para o Cametá Na decisão do Parazão É verdade E agora em cinco minutos entregou o ouro E detalhe, né Também acompanhando a narração Olha aí O preciosismo Era Em Baião O sujeito pega uma bola dessa e bate Entendeu? Mas foi tentar passar pelo goleiro e tal Aí São situações De uma competição difícil Como é a Série D E pelas dificuldades mesmo Que o Remo vem enfrentando Se pinta uma chance dessa fora de casa Melhor do que eu Tenho um especialista aqui Que pode falar disso Você não pode Não pode nem esperar a aproximação Quando ele levou a bola ali Para tentar Abrir talvez A possibilidade do chute Mas aí já tinham dois zagueiros Correndo lá por fora E o goleiro fechou, né? Fica mais difícil Não sei se vai mostrar o lance Da bola na trave também O Remo Antes desses dois gols aí O Remo foi Na verdade No primeiro gol Houve o gol perdido Houve o lance perigoso do Remo E na sequência saiu Saiu isso O gol do Nonato O primeiro gol do Nonato É A possibilidade do Remo Reverter essa situação Não, é lógico É lógico que há possibilidade Claro que há Tudo que você colocou também Vou usar uma expressão do Cartilho É possível Mas será provável? Não, eu não colocaria muito Nesse terreno não Eu acho que vai pesar Em muito o aspecto emocional É, e o que me preocupa Sabe o que é, Jess? É que o Remo É um time que toma gol Sofre gol Só não sofre um no jogo Só contra o Náutico Então ele sofrendo gol Ele até faz bastante gol O Remo tem também Essa característica É um time que Que nos jogos em Belém Venceu de 4x2 Venceu de 4x0 Então, por exemplo 4x0 com o Náutico Seria o resultado Seria o placar ideal Ideal Para esse jogo Do próximo domingo No Mangueirão A torcida vai ter que jogar Com o time Vai ter que ter paciência Com o time Mas é complicado Não é fácil Porque você entra Com a responsabilidade O grande problema, Moisés É quando você Você ganhar um time De 2, de 3, de 4x0 É possível Naturalmente Naturalmente Mas quando você entra Não, eu tenho que ganhar De 3x0 Isso vai um peso Em cima do atleta, né? Verdade Acho que foi Acho que a situação do Remo Foi a mesma situação Que nós entramos em 2010 Quanto à equipe do Remo Na final, né? Nós tínhamos que ganhar o jogo Aliás, o Remo jogava pelo empate, né? Mas graças a Deus Deu tudo certo naquela época Aliás, você fez Quantos gols naquela época? 3 gols, não foi? Fiz 2 2 2 no primeiro jogo E 2 no segundo Então foram 4 gols 4 gols naqueles jogos decisivos De 3 jogos decisivos Final do segundo turno, não é isso? Não, do primeiro Primeiro turno Corremos jogar pelo empate Naquele time do Paissandu 10 reais? Eu manteria Porque acho que o torcedor Ele também Ele é muito movido por isso, né? A gente vê as reações Muita gente já jogando a toalha E o Remo perdeu o Andrezinho Ele se contundiu E fica aí a dúvida Se ele vai se recuperar E perdeu um valor, né? É importante Porque desses novos que chegaram Ele tem saído muito bem Ele estava bem no jogo também Estava bem, é Mas é uma perda Mas acho que o Remo também tem que mudar o ataque O Ratinho talvez não seja O jogador para estar ao lado do Fábio Oliveira lá na frente Como vem jogando Eu acho que é um jogo em que o Ratinho pode ajudar Vindo de trás Sendo um jogador também ali no papel da ligação, da aproximação E o Fábio Oliveira, ou outro atacante Mas com o Cassiano ou o Marcel Eu preferiria o Marcel Porque eu acho que é uma opção mais de ataque, de fato E segue no 3-5-2? Eu não gosto Eu não gosto de 3-5-2 É um esquema que eu acho Principalmente porque acho que os nossos jogadores Não são jogadores habituados ao 3-5-2 Claro que o jogador treinando Ele faz, ele executa Agora o Marcelo Veiga Também eu acho que não se sente à vontade Num outro esquema, né? Mais ou menos como o João Galvão, né? Que gosta muito do 3-5-2 Olha, o Fagner lá de Valdecans Tem fé que o Remo vai colocar mais de 3 no misto E vai se classificar Misto 2, Remo 0 Artilheiro da noite, presunto Ótima assistência do pão de forma É o Bruno Andretti de Batista Campos Tirando sarro E o pior é que o misto E eu lembrava durante a semana O Ator fez até uma ilustração Essa história da gente jogar contra times que tem Ó, o País Sandor hoje do Tatu Foi vítima do Tatu Jogador com nome esquisito é um perigo É Você tem que marcar muito um jogador como ele Eu lembro que o Remo tomou gol do Chibiu, né? Chibiu É Já tomou gol do Pimbinha E hoje o goleiro do misto era o Perereca É Pois bem, é isso que eu ia citar E o Perereca fez o diabo Ele estava segurando tudo Então, é Sabe, é um negócio assim Mas pode reparar É tradicional isso E o técnico do misto É o Everton Goiano Que já treinou o Ananindeu aqui Aliás, ele fala do jogo E o Nonato também O artilheiro da partida Quando a gente fez o gol Os primeiros 15 minutos A equipe deles Estavam melhor Do que a nossa equipe E aquilo que aconteceu Que a gente passou Durante a semana Principalmente no vestiário Quando a gente trabalha a bola A gente chega Porque o nosso time é um time de qualidade Toque de bola Não ganhamos nada Conseguimos um bom resultado Acredito que a nível de primeira partida Mas tudo vai se resolver lá no domingo Então atenção dobrada Trabalhar dobrado Se resguardar Como que eu vou dizer para vocês E não entrar nessa de que tem nada feito Então a gente tem que concentrar o máximo possível Porque a gente tem um jogo dificílimo lá em Belém Tivemos paciência Primeiro tempo foi muito trocado A equipe deles é uma equipe que marca bastante De jogadores experientes Mas nós soubemos no momento certo Tivemos paciência E quando chegaram as bolas certas Eu estava no momento certo E consegui fazer o gol O artilheiro do jogo Nonato Paraense Nonato E acho que ele anda tomando bem a sair É, ele está parrudo, né? É meio gordinho Mas a gente não pode brincar Você lembra do Agil Sabiá? Era isso O Nonato Diga aí Esse Nonato parece o Agil Sabiá Apesar disso é bem melhor que o Quiro É, mas já tem 23 gols este ano Nonato é um artilheiro Um jogador que saiu daqui da turma E brilha até hoje E continua fazendo muitos gols Nós temos também A participação do Marcelo Veiga No pós-jogo Ele falou para o repórter Paulo Cachada Rádio Clube E a gente traz aqui um trecho da entrevista Depois dos dois gols A gente tomou conta da partida E poderíamos ter saído Com placar até de igualdade No meu modo de ver Pelo que o goleiro do adversário fez Mas Não adianta lamentar agora Agora tem que ser inteligente Trabalhar Ver aquilo que a gente precisa Para essa próxima partida Ver se a gente consegue Recuperar o André Para esse jogo E colocar um time lá Ofensivo Buscando esse resultado Eu acho que a gente tem Plenas condições O jeito que eles ganharam aqui Nós temos as condições De ganhar lá mesmo Mas tem que ser com inteligência Sem Fobação Sabendo aquilo que a gente tem de bom Eu vi algumas peças Hoje que não funcionaram Tomamos uma Uma ducha de água fria No primeiro gol Por exemplo Não Deixamos de fazer O gol Era um gol claro Que o Fábio acabou perdendo Infelizmente ele acabou perdendo Num contra-golpe E tomamos o gol E no segundo gol Quando a gente saia Para o jogo Desorganizou A gente acabou tomando o segundo Eu acho que foi isso Que aconteceu Pelo menos na minha ótica Em relação A essa partida É O Marcelo acredita Numa reversão do quadro A torcida acredita Não é uma coisa Impossível de acontecer O Real vai ter que estar Muito ligado na partida Para reverter Esta situação Que é desconfortável Neste momento Do outro lado O Vilhena e Sampaio Empatarem 2x2 O Vilhena fez 1x0 Aí Com o Edilcini Aí o Pimentini Empatou para o Sampaio O Mário Paiva Zagueiro fez 2x1 Para o Vilhena E o Mário Paiva Fez 2x2 Porque ele fez o gol contra Depois O zagueiro Então ele fez 1 a favor Não é o Mário Quadros É o Mário Paiva Aliás o Mário Quadros Só faz gol a favor Foi Foi uma hipopéia Para ele chegar lá Hoje em Lucas do Rio Verde É verdade O Sampaio continua invicto na competição E conseguiu este resultado Contra o Vilhena Para ver como o Vilhena é um time Tinhoso também Mas acho que aí não tem conversa O Sampaio Agora mostrou também Que é possível Enfrentar o Sampaio Não é também tudo isso Mas acho que o Sampaio Ele pavimentou aí A classificação Porque o jogo vai ser Quase que um jogo festivo Lá no estádio No reformado Castelão No dia 12 Dia 12 houve a transferência Exatamente O torcedor lembra aqui 2005 O Remo Tocantinópolis Você acredita também Lembra do André Stor Foi mais ou menos isso O Remo perdeu de 2x0 lá E venceu de 4x1 No Mangueirão Um jogo de altas emoções Muitas emoções Fortes emoções Não, esse é o tipo do jogo Domingo Que é um jogo Um jogo Daqueles em que A emoção O jogador Como você lembrou Tem que ter concentração absoluta Mas ele entra com um peso De responsabilidade muito grande O Remo tem que fazer gol No primeiro tempo De qualquer maneira Não pode virar o jogo Em 0x0 E aí Realmente Aí a coisa O peso Redobra A cobrança O torcedor E tudo mais Bom, e na sexta-feira A diretoria do Remo Apresentou E lançou Junto com a diretoria Dos Correios O selo Comemorativo Ao Leão Azul Vamos ver Na despedida Do mês de agosto Que comemora Os 101 anos Da reorganização Remista A diretoria Promoveu Mais um encontro Entre os dirigentes Para apresentar Alguns projetos A restauração Do piso Do ginásio Serra Freire É um dos que já Estão em andamento Durante o evento O presidente Sérgio Cabeça Divulgou o Jornal Do Clube do Remo Um informativo Feito para o torcedor Acompanhar o trabalho Da direção Rimista Todas as ações Que nós estamos Desenvolvendo E que pretendemos Desenvolver Na nossa gestão Ao nosso glorioso Clube do Remo O lançamento Do jornal Não foi a única Novidade do evento A diretoria azulina Também apresentou O selo Do clube do Remo Agora o Leão É o primeiro E único clube Do norte Do Brasil A ter sua marca Registrada Nos Correios É o primeiro Clube do norte E o segundo Clube do nordeste Norte-nordeste Então isso é gratificante Para nós Que dirigimos O clube do Remo Qualquer torcedor Pode adquirir O seu selo Junto a uma agência Dos Correios Os selos Foram confeccionados Ao lado de imagens De pontos turísticos Do Pará O representante Dos jogadores Foi o meu campista Ratinho Que tem sido Nos principais Destaques Da equipe Na Série D Ratinho também Carimbou o selo Do clube É, mas o que ele Quer carimbar Mesmo É o selo Da classificação Rimista Para a Série C Com certeza Todo mundo se uniu Num objetivo só Que é colocar A equipe do Remo No seu devido lugar É, e o Remo Vai precisar muito Do Ratinho Nesse jogo de domingo Que é o artilheiro Azulino Saiu no segundo tempo É, é verdade Foi substituído Na verdade O Remo Vai precisar De uma aplicação Especial Para este jogo Contra o misto No próximo domingo No Mangueirão E também Na sexta-feira Reunião Da CEL Com os executivos Da Soccer X Porque Belém Deverá mesmo Ser centro de treinamento Para a Copa do Mundo De 2014 Eram 278 Cidades brasileiras Candidatas A centro de treinamento Para a Copa de 2014 Ficaram apenas 54 Belém É uma delas Resta agora Se estruturar Primeiro Nos partidores Para isso Uma empresa inglesa Com experiência Em competições Internacionais E Copa do Mundo Foi contratada Toda essa Articulação Em cima do centro De treinamento De seleções Foi arquitetada Junto a Soccer X No Rio de Janeiro Em outubro Nos dias 4, 5 e 6 Irá promover Belém Através de debates Visitações E fórum Contando com as presenças De chefes de estados De vários países Nós vamos fazer um evento Fechado Vamos fazer um evento Onde Belém Decidiu Utilizar A plataforma Soccer X As pessoas que nós conhecemos A família do futebol Como dizem na FIFA E trazê-los aqui Ou seja 4 à noite Vai ser Um jantar Muito bem organizado No Alangar Dia 5 O dia inteiro Debates Demonstrações De Belém De Belém Para o mundo E a Soccer X Vai trazer pessoas De muitas seleções Federações Da Europa Da Ásia Para que eles venham Aqui Ou seja Belém não está esperando As eliminatórias Da Europa Da Ásia Belém já está dando Um passo a frente Já está indo atrás E se mostrando ao mundo Não só a capital Paraense Será candidata A receber delegações O secretário Marcos Eiró Anunciou também O Oerte do Pará Como candidato Nós estamos trabalhando Incessantemente Em Santarém Para transformar O estádio Jadé Barbário Num centro de treinamento De instalações É o que nós esperamos também Que Belém Seja contemplada De alguma forma Não era Aquilo que a gente Gostaria de ter Nessa Preparação do país Para a Copa do Mundo Mas é O que está sendo possível E tomara que seja O que de melhor Possa ser dado Para o torcedor Do Pará Começou o campeonato Paraense de futebol Feminino No principal jogo Da rodada A Tuna meteu 9 a 0 No Independente Vamos ver os gols Da partida 10 para É Aí o primeiro gol Marcado pela Lause 1 a 0 Para a Tuna 9 a 0 A Tuna Que é a atual Canteia paraense É verdade E é a favorita Também Aí A Leila A Leila fez 5 gols na partida Fez o segundo Vai fazer O terceiro Vai pegar a sobra Já se posicionou Para receber Ali só encostou Mais isso Lá em Baião Tranquilo né Vai fazer o quarto Também A Leila Já fugiu Para receber Dominou com categoria Foi bem agora Hein Moisés Viu a categoria Dominou Já matou Ajeitando Aprumou E tirou Para fazer 4 a 0 Aí o Quinto gol Foi marcado Pela Cássia Não quero é perder A conta Que é isso mesmo 1, 2, 3, 4, 5 É tá certo Cássia fazendo 5 a 0 Para a Tuna Nesse lance A goleira Ainda estava com sono Estava cansada Aí De novo A Leila Chegando Para fazer 6 a 0 Chagão Olha rapaz Olha a Leila De novo Só na espera Só na Na mutuca Ela não jogou O segundo tempo Jogou o primeiro A Leila Saiu Aí no segundo tempo Ela já não estava Mais em campo Terminou 7 a 0 Primeiro tempo Olha o gol Rapaz Da Cássia Olha aí Moisés A categoria agora Hein Fizeste algum desses Assim na Copa da Juventude Não Moisés Não Parecido né Moisés Rapaz Que foi Olha aí O nono gol Marcado pela Sheila Moisés Que teve como primeiro Preparador físico Barreirinha Paulo Cintura Paulo Cintura Já pensou Começou bem Vou te contar uma coisa Mas naquela época Ele cansava No segundo tempo Agora ele já se recuperou 9 a 0 Para a Tuna No futebol Feminino Muito bem Temos mais A registrar aqui Que o campeonato paraense De futebol do interior O intermunicipal Está entrando na sua fase Na sua fase final Na reta final do máster Vamos ter a decisão No próximo dia 15 de setembro É isso 15 de setembro Teremos a grande decisão Depois de domingo O Leão vai fazer O que No resto do ano Humberto Neto Da Cidade Velha Pergunta Tomara que Enfrente O seu próximo adversário Na outra etapa Guerreiro Moisés Já pode jogar sábado E por que o jogo Não é na Curuzu? O Cláudio Pergunta Ele é lá do Souza A CBF não liberou O Paissão do pediu Mas ela não liberou Para o jogo ser realizado Na Curuzu E o Moisés Estando regularizado Pode ir para o campo Vai depender aí só Do técnico Giovanni e do Oliveira Vamos ver Quem coloca mais torcedor O Leão ou o Papão? Também Humberto Neto Da Cidade Velha Pergunta Moisés Eu mandei fazer A tua caricatura No meu muro Gostaria De ver você Levantando a taça Rosana da Marambaia Olha só Moisés São de fã Cheio de moral Torcedor do Paissão do Que Dei muita alegria Essa torcida Olha aí Olha aí Só você falou Desta Decisão do turno De 2010 Pronto Aí Para você relembrar Esse foi o primeiro jogo É o primeiro jogo Primeiro jogo Quem foi que te passou Essa bola Moisés? Tiago Potiguar Foi o Tiago? Foi? Dominou Girou Toma Moisés A jogada começou Ali atrás né É Começou daqui Foi rodando E aí Marquinhos Beleza É Marquinhos É o Didi né Foi o Didi Que te deu esse passe? Não O Sandro Ah foi o Sandro O Sandro de primeira É porque naquela época Os dois estavam gordos Mas Mas olha De prima Muito da característica do Sandro Que agora é diretor de futebol Do América De São José do Rio Preto Acho que é isso Ou de São José dos Campos Me foge agora a confirmação O Sandro aliás levou Alexandre Carioca Ele saiu do Águia E foi agora Para o interior de São Paulo Esse é o segundo jogo Os giratos ali É Quatro gols em dois jogos Por que você estava dizendo calma ali O que você queria Mas é dançar ali O Zé veio O Zé já queria se abraçar Não peraí que eu vou dançar Aí O gol decisivo aí né Aí foi aquele contra-ataque O finalzinho do jogo né Esse jogo Esse gol Foi muito bonito Quem fez o lançamento Para ti foi o zagueiro Paulão Paulão Aí tirando do goleiro Paulo Paulo correndo atrás de mim A torcida do Paissandu Está Está numa cuíra danada agora Para rever isto Na época era fininho Magrinho É Quem fizesse o gol mais bonito Ganhava um caminhão Que estava errado Tu levaste o caminhão para casa Não Olha o gol Um gol aí que foi Foi o primeiro gol Com a camisa do Paissandu Foi o primeiro gol Com a camisa do Paissandu Foi Foi o primeiro gol Com a camisa do Paissandu Foi na estreia E contra o Cametá não foi? Foi Não Foi contra o Cametá Olha aí Primeiro gol do Moisés Com a camisa do Paissandu E o passe do Sandu né Foi Olha aí De novo o Sandu Se deixando na cara do gol Assistência né Foi independente Foi contra o independente Contra o independente né E aí de pênalti Moisés Contra o independente Que já estava abraçado Pelo Porto Curuí né Isso Não Foi o primeiro jogo Pois é Mas era o independente Do Porto Curuí né Isso Aí Continua batendo pênalti Moisés Continuo treinando pênalti Pênalti é contigo É Continuo treinando Continuo treinando bem né Isso é um detalhe interessante também O Dino que não consegue mais correr Daquela forma Como ele correu Eu acho que Está mais travado né Está Está Aí é Copa do Brasil né Olha que golaço Arrancada pela estrada Que beleza hein Golos e mais gols do Moisés Para relembrar né E para deixar a torcida do Paissandu Na expectativa desta volta Né Acho que Falta muito pouco Para consolidar a volta do Moisés Ao Paissandu Volta com mais experiência Acho que com esta mesma categoria Para definir né Que o Paissandu está precisando disso É verdade Demorou bastante Para me estar aqui de novo Em Belém No Paissandu Acho que é o momento É Acho que é agora né De eu poder voltar A equipe do Paissandu E fazer um belo campeonato E poder marcar gols Como eu fiz em 2010 Que é a primeira do Paissandu Gerson Nogueira Moisés resolve esse problema Do Paissandu Olha A gente fica vendo os gols aí né E é inegável né Que O grande problema do Paissandu Hoje é justamente isso né Alguém que defina ali na área Ele estava até comentando também Que essa coisa de Os clubes Principalmente O Paissandu Andam muito hesitantes Nas finalizações de fora da área Estão tentando fazer gol De dentro da área o tempo todo O que é muito mais difícil né Porque você Você tem ali O zagueiro chega e tal Dificulta muito É tentar arriscar também né Acho que os times Isso tem muito a ver Com fase ruim Os times ficam Os jogadores né Ficam receosos né De errar E aí A gente já não tem muito essa tradição De bater de fora da área né Mas eu acho que é um recurso também E o Moisés fez gols assim também Essa coisa de entrar Né Ali na Na diagonal Acima da zaga Você está precisando de jogadores assim Decididos E ele é novo né Tem tudo aí Eu acho que o torcedor tem razões Para estar otimista Muito bem Vamos voltar daqui a pouco E você vai ver Aqui no Bola na Torre Com exclusividade A capa do Superbola Desta segunda-feira E mais uma novidade Para você Aqui No Bola na Torre LG até 10x E sem juros Só na Yamada TV LCD 32 polegadas HDTV Com duas entradas HDMI Com versão digital integrada Só 10 de 119,90 TV LCD 42 polegadas UHD Com duas entradas HDMI Com versão digital integrada Só 10 de 179,90 TV LED 3D 42 polegadas UHD Com versão de 2D Para 3D Só 10 de 299,90 LG em até 10x E sem juros E na Yamada Aproveite a Yamada Comprada sua vida Gold apresenta Beber com E sem moderação Na praia Sem moderação Vira um camarão Na chapa Empanado A gente tira a cabeça E vai pra lá Camarão Mas com moderação Você come o camarão Churrascão Bebeu sem moderação Isso vai dar arte Mas com moderação Você é o artista Você é o artista Gold Mais diversão Beba com moderação Bernardinho responde Bernardinho, a TV que eu assinei Não tem a maior quantidade de canais em ADD Como a Sky Isso faz muita diferença Faria diferença se eu trocasse esses monstros do rock pelo Jota Quest TV por assinatura também não é tudo igual Só Sky tem os clientes mais satisfeitos do Brasil Agora você pode ter Sky a partir de 39,90 Sky.com.br Compare e mude já Sky, você na frente sempre Eu sou médico E ser médico É ser um apaixonado pela vida Até pela vida de quem eu nem conheço Eu deixo a minha família Pra cuidar da sua Sou assim Troco tudo pela sua saúde Se um médico já faz isso por você Imagine 110 mil médicos Na hora de escolher um plano de saúde Lembre de quem mais entende do assunto Unimed Somos médicos E isso faz toda a diferença A Norte Caminhões Apresenta a nova linha Ford Cargo Com motores Euro 5 Um espetáculo de tecnologia Conforto e potência A linha de motores Euro 5 Reduz a emissão de poluentes E protege o meio ambiente Sua máquina ganha torque e potência Aumentando o desempenho E você ainda economiza muito mais E na Norte Caminhões Carregamos sempre as menores taxas Do mercado Venha conferir agora mesmo A felicidade está aqui Está na sua casa Está na Tudo Casa Pra reformar, construir, realizar O sonho de morar no melhor lugar Tudo Casa Casa com a sua casa Tudo Casa Com a sua decoração Porque tem sempre uma peça Que cabe no orçamento E você vai construir com amor e emoção Tudo Casa Tudo Casa Construindo o seu sonho De morar bem Tudo Casa Infraestrutura e segurança Esse é o Pará que a gente faz E juntos vamos fazer mais Dito e feito O governo do estado já autorizou A construção do ginásio poliesportivo E lançou o edital para ampliação Do Colosso do Tapajós em Santarém Em Mujui dos Campos O governo entregou Uma unidade integrada de polícia É mais infraestrutura de esporte Lazer e segurança Para a população de Santarém e região Governo do Pará O governo e você Juntos Se é barato Todo dia Imagine as ofertas De céu com sal Só R$ 2,99 Frango congelado Seara Só R$ 3,84 Leite ninho Sachê Só R$ 16,99 Superformosa Todo dia Receita de economia Vamos direto para a Supertela LG Para conferir os resultados Do 11º Campeonato da Comunicação Como ouviram pela Aclep Neste final de semana Imprensa Oficial 2 SBT 2 Diário Gráfica 3 RBA TV 2 Jogo encardido Difícil Mas o Diário Gráfica Um duelo entre irmãos É E Diário encardernação 3,99 FM 0 Vou te contar Já foi mais impiedosa É Diário está com tudo E não está prosa É Um bom momento Uma boa fase Falar nisso E olha que a redação Recheada de bons jogadores Não Não pode atuar Não está participando Do torneio O Atorres Que é o nosso Meio de ligação Está com problema Justamente Justamente nos ligamentos É mesmo Não está podendo É igual o Tomazão Com problema nos meios É Exato E aí complica Chiquinho também É outra fera Não está no bom momento Mas aí a redação Não participou E do Supermaster Tem algum Supermaster Da redação Que poderia jogar Queiroz né Pois é Nosso Carlos Queiroz Poeta É mais disso Que a 99 apanhou Porque o grande reforço Cobara não jogou ainda Ah bom Cobara vai ser atacante Vamos aqui também Continuando ainda A série de imagens Do Diário Aqui a capa do Superbola A homenagem Ao nosso querido Alain Fonteles Medalha de ouro Nos Jogos Paralímpicos Tudo é nosso Uma vitória espetacular O sprint final Foi algo de extraordinário Sensacional A arrancada dele Para conquistar a vitória E o ouro Paralímpico Paralímpico Agora né Bediscou um ponto Precioso É o Paysandu E aí Um superposter Do Diário do Pará Do Superbola Alain Bolt Fonteles O orgulho do Pará Que beleza hein Comemorando A sua medalha de ouro Vamos voltar Para a capa Porque faltou registrar aqui O sinal de alerta O Atlético Com a derrota E muita moleza Se refere A derrota do Clube do Remo Por 2 a 0 Para o misto É a capa do Superbola E mais do que merecido A homenagem Com o superposter Para o Alain Fonteles Muito legal Esse superposto Ficou realmente Muito interessante É uma homenagem Mais do que justo Aliás ele recebeu Eu vi Há pouco A mensagem Da presidência Da presidência Da república Parabenizando Os medalhistas Do dia Desses dois últimos dias Do fim de semana E ela destaca O Alain Fonteles A presidente Dilma Nos agradecimentos Nos parabéns O que de certa maneira Reflete a opinião De todos Ele dedicou A medalha A todos os brasileiros Exatamente E ele é um exemplo De persistência De fibra Começou aos 8 anos de idade A gente até acompanhou Muito da história Lembro aqui Do secretário José Ângelo Miranda O meu saudoso irmão Renato Guerreiro Que foi um dos apoiadores Do início Da carreira do Alain Realmente Um garoto Que colocou na cabeça Que definiu O que queria E conquistou São 12 anos De treinamento Para chegar A esta conquista A esse ápice Da carreira Um bi-amputado Como é o Alain Mas um garoto De uma formação Impressionante A família Continua aqui Ananideu Ele está em São Caetano do Sul Já há algum tempo Porque está treinando lá Mas é um garoto Realmente Que merece viver A esta conquista Garoto de ouro De ouro É isso mesmo Vamos lá para o sorteio Dino Machado Vamos lá Qual a camisa? A camisa do Paissandro Está aí na super tela É o Daniel Júnior Conjunto Tapajós Telefone final 6106 Participou através Lá das mensagens Muito bem E a camisa do Clube do Remo Vai para o Ives de Coraci Vamos lotar o Caldeirão Com o Fenômeno Azul Legal É isso que a gente quer Que as duas torcidas Estejam animadas Obrigado Lino Obrigado Gesso Moisés Obrigado pela presença Sucesso Daqui para terça-feira Já é tudo sacramentado Que você Vista outra vez A camisa bicolor E dê muitas alegrias Para a Avalanche Que está acreditando Na sua volta Eu que agradeço A oportunidade De estar aqui com vocês Acho que o momento certo Vai chegar A equipe do Paissandro Poder jogar E poder marcar gol Muito bem Obrigado também A você que nos acompanhou Até agora Obrigado pelo seu carinho Pela sua audiência Uma abençoada semana Para todos nós E até o próximo domingo Com o Bola na Torre Tchau pessoal Bola na Torre Oferecimento Sky TV por assinatura É isso E amada Completa sua vida O melhor plano de saúde A viver O segundo melhor É Unimed Ford no Pará É com a Norte Caminhões Tudo Casa O casamento perfeito Entre você e a sua casa Big Ben Sua saúde É um Big Ben LG até 10x E sem juros Só na Yamada TV LCD 32 polegadas HDTV Com duas entradas HDMI Convenção digital integrado Só 10 De 119,90 TV LCD 42 polegadas Full HD Com duas entradas HDMI Convenção digital integrado Só 10 De 179,90 TV LED 3D 42 polegadas Full HD Com convenção de 2D Para 3D Só 10 De 299,90 LG Em até 10 vezes Sem juros É na Yamada Aproveite Yamada Comprada sua vida Gold apresenta Beber com E sem moderação Na praia Sem moderação Vira um camarão Na chapa Empanado A gente tira a cabeça E vem pra lá Camarão Mas com moderação Você come o camarão Churrascão Bebeu sem moderação Isso vai dar arte Mas com moderação Você é o artista Gold Mais diversão Beba com moderação Bernardinho responde Bernardinho, a TV que eu assinei Não tem a maior quantidade de canais em HD Como a Sky Isso faz muita diferença Faria diferença se eu trocasse esses monstros do rock pelo Jota Quest TV por assinatura também não é tudo igual Só a Sky tem os clientes mais satisfeitos do Brasil Agora você pode ter Sky a partir de 39,90 Sky.com.br Compare e mude já Sky, você na frente sempre Eu sou médico E ser médico É ser um apaixonado pela vida Até pela vida de quem eu nem conheço Eu deixo a minha família Pra cuidar da sua Sou assim Troco tudo pela sua saúde Se um médico já faz isso por você Imagine 110 mil médicos Na hora de escolher um plano de saúde Lembre de quem mais entende do assunto Unimed Somos médicos E isso faz toda a diferença A Norte Caminhões Apresenta a nova linha Ford Cargo Com motores Euro 5 Um espetáculo de tecnologia Conforto e potência A linha de motores Euro 5 Reduz a emissão de poluentes E protege o meio ambiente Sua máquina ganha torque e potência Aumentando o desempenho E você ainda economiza muito mais E na Norte Caminhões Carregamos sempre as menores taxas No mercado Venha conferir agora mesmo A felicidade está aqui Está na sua casa Está na Tudo Casa Pra reformar, construir, realizar O sonho de morar no melhor lugar Tudo Casa Casa com a sua casa Tudo Casa Com a sua decoração Porque tem sempre uma peça Que cabe no orçamento E você vai construir com amor e emoção Tudo Casa Tudo Casa Construindo o seu sonho De morar bem Tudo Casa Infraestrutura e segurança Esse é o Pará que a gente faz E juntos vamos fazer mais Dito e feito O governo do estado já autorizou A construção do ginásio poliesportivo E lançou o edital para ampliação Do Colosso do Tapajós em Santarém Em Mujui dos Campos O governo entregou uma unidade integrada de polícia É mais infraestrutura de esporte Lazer e segurança Para a população de Santarém e região Governo do Pará O governo e você Juntos O governo do estado já